o cara chegou ligando essa barbatana de gelo de água acertei um, um de quatro hein um de quatro, deliço pode ser que venha um cara que me ganha um carro falam comigo change the world 5-5 don't benefit good boy mano não era bem entender o que aconteceu ali poderia colocar na natuca mas eu acho que eu perdi eles que eles me enviaram eu estou sem saber onde eu estou quero minha famosa elzinha e desculpa o susto kkk te amo meu lindo irmão mano minhas pernas ta bamba velho, to nem zoando minhas pernas ta bamba e outro dia ai velho ai sua darte obrigado mas puro conta ai ruzuli como você quer dormir comigo e com o cian quando você vier aqui em Curitiba ó vou mandar, vou mandar pra escuta prepara eu cheito esse ano quando vai ter o rolê de Curitiba a gente vai se encontrar e a gente vai dormir de cachorro quente dormir de cachorro quente consiste em é um atrás do outro né igual um cachorro quente só que todo mundo com salsicha de fora não é com salsicha dentro não é pra fora mesmo ai meu deus ai meu deus ai meu deus vai ó a van cheito não ó a van chegando que engraçado a van de van ai agora morre mano arrumasse a urt depois de tudo isso mano chegou uma van quadradona assim morreu no asinho ah ah no dia eu vou deixar meu cabelo arrumadinho vou fazer live sentouco só pra vocês comerem meu cu que? que que eu falei velho que? 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 ah olha como o ribué é justo ó ó você tem que dar uma tentativa de play eu errei o o o o o o o o o Alô? Alô? Cê tá me ouvindo? Deu uma… uma leve lagada. Ah, ah, ah. Eu não consigo entrar, o Emir… Calma, a gente levou aqui, ó. Bum, bam, barabá, barabá, bum. Fala mais que eu arrisquei, filho da puta. Fala mais que eu arrisquei aí, sua sacabunda. É vocês mesmo, pô. Vocês é que eu tô falando mesmo. Me dá o quadro, sua piranha suja, vagabunda. Fala que eu arrisquei… Fala que eu arrisquei aqui pra vocês, ó. Pela puta. Ó, o legal é que eu só morri pra tanque, véi. O titanção, o titanção, o titanção, o titanção. Eu tô tudo no cooldown. Caralho, que peido foi esse? Soltou o peido aí, Chito. Não foi eu não, pô. Tu peidou, Chito. Perdendo seu peidão. Feidei não. Acheidei, Chito. Ai, eu vou morrer. Meu Deus! Que isso, senhor? Nem fudendo com o cara. Mano, o cara sempre tem ativa, velho. Ah, vai se foder, cara. Deitado, filho da puta, deitado, ultra game BR, filho da puta, ai meu deus. A real é muito forte, aí fica imune os caralho, só que... Me cura pra me dar meu bispo. Que porra foi essa, meu? Mano, mano, ele me beijou na boca, ele fez uma... Que... Se destruir, as plantinhas, você toma debuff? Tomo. Eu fico com mais de certeza. Ô trouxa, otária. Ah, é? Repete. Ah, é bigadinha! Filha da puta! Poxa, otária. Isso, mata essa puta. Paga a... Ela foi pro céu. Decolou, viado. Ela foi pro espaço. Vai da merda, vai da merda. Vai da merda, vai da merda, vai. Vai da merda, vai. E deu merda, deu. Eu... Eu sabia que ia da merda. Tá for life? Tomo. Uh! Out do gajismo isolando, otário? Up para o que? Out do gajismo isolando. Choreita puta! A-ha, uh, uh, uh. Choreita puta cara. Choreita puta, cara. Eaaaah. Não é assustei, ô trouxa! Vai em nada não, filho! Sem visão, eu acho que você não é onde você está, filho! Sem visão, você não é onde você está, não, vagabunda! Eu não posso pular nela, senão ela luta no parque do pé e me mata. Desculpa! Socorro! Tem um monstro atrás de mim! Olá, manito! TROXA! Solado, seu merda! Como que a gente pode detectar os psicopatas, os ditos psicopatas? Eu vou cumprir um dash. Você vai me perder! Ah, ele foi para a torre. Eu vi, tá? Eu vi, tá? Eu vi, tá? Eu vi também, eu vi! Ahem! Fazer a partida do Mondoro. Quer ver o cair suporte? Só se liga! Neucaíno! Suporte! Só se liga! 3, 2, 1, suporte! TROXA! 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 Só no auto-ataque, né? 3, 2... Só a 3 e a 2 você pode usar. Calma aí, calma aí. TROXA! 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 Eu vejo um cara, eu quero dar crack nele! TROXA! 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 Eu quero um V1 aqui. TROXA! 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 Você tem que ter feito! Como vocês podem ver, o Riboy é um god que exige muita mecânica e muita gameplay de qualidade pra jogar com ele. Ele é muito difícil. TROXA! 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 Eu já tive mais infinitas! Eu já já tô? Esses p... esses p... não viraram em mim! TROXA! 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 Ah, que prisininho. Eu até queria te ajudar, mas tem rapaziada aí, tá ligado? O WTF ele que foi agarrado na p... do pilar? Ok, ok, eh, 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 we need, eh,